Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included da nossa base do desafio Hardcore Plus e aparentemente meio que estabilizou aqui de novo, né? Eu estou tendo problemas aqui nos adaptadores de cabo, meus adaptadores de cabo estão tomando dano porque está passando já a quantidade de eletricidade que ele aguenta Ele está com a carga potencial que nem o de 50k está aguentando mais, quer dizer, está aguentando mas está no limite, né? O de 50k, mas a princípio está tudo estabilizado aqui, eu estou com quase 7 toneladas de grão de trigo das neves E eu estou segurando esse grão de trigo das neves aí para falar a verdade e não sei nem porquê Vou mandar fazer aqui uns 99 pãozinhos das neves, só não vou pôr infinito porque senão eles usam tudo mesmo, né? E aí eles têm o que comer aqui, 99 aqui e 99 aqui Certo que agora vai voltar a produzir laga-fruta, eu vou fazer laga-fruta em conserva de novo porque estava parada a minha produção Porque tinha dado ruim lá, né? Mas agora já voltou ao normal aqui, já está 100% de novo aqui Já está até crescendo, já está 72% Bora, vamos para cá Eles continuam aqui, aí agora eu posso fazer aqui, ó, esses cabra aqui, ó Certo? E aí eu tenho que descer aqui, né? E eu consigo ir removendo desse lado aqui, é só abrir aqui Essa parte de baixo aqui, tecnicamente eu nem precisaria tirar, eu só vou tirar só para... Pô, chegou a aquecer esse maldito aqui, como é que ele pegou aqui no magma? Apesar que eu vou abrir aqui... Não, não abre não, não abre não, não abre não, não abre não Deixa, deixa tirar o magma aqui primeiro, dessa forma Certo? Os pacus estão felizes de novo Quantos pacus tem aqui dentro? Nove Nove, e eles ficam felizes Com nove pacus aqui da felicidade Ih, já o ovo ali já começou a... Eu vou começar a mandar o ovo para lá Ahn... O que eu poderia fazer? Deixa eu pensar Começou a sair ovo cru aqui Sessenta e uma mil calorias, saiu tudo de uma vez Vamos cozinhar isso aqui em omelete rapidão, só para não perder Só jogar ele aqui, ó, mover aqui Só para não perder, isso Olha lá, ele vai trocar rapidamente aqui a temperatura e já virou omelete, ó Olha lá, ó, cento e sete mil calorias de omelete, né? Ele ganha o... E aí eu já levo esse omelete para cá, ó Né? Só para não perder, só para... Esse aqui vai ser automático, tá? Depois Essa é a ideia Porque a gente já pode começar... Tem muito ovo aqui, né? Não, tá vendo? Já tem pouco ovo aqui de novo, ó Pensar já na parte do vapor Esse negócio não entra no vácuo aqui, mas nem com reza brava, né? Tá difícil É... Agora vamos para a parte... Do lírio milagroso Vamos fechar isso aqui Apesar que eu nem... Não precisa... Aqui está no vácuo, vou fechar com blocos normais mesmo Fecha aqui E fecha... Aqui Dessa forma Isso aqui eu não preciso mais, nem isso E aqui vai ser lírio milagroso para dar com pau em doido Eu tenho 24 mil... O que é isso? Argila? De onde eu trouxe tanta argila? É... Três de altura, não é? Acho que é Eu não sei se eu vou ter material para fazer isso aqui, mas... A gente vê o que pode fazer, né? Vamos ver quanto é que vai dar aqui É... Lírio milagroso Cadê você? 25 sementes Plantar É isso mesmo Três de altura Eu coloco um alto coletor aqui Na verdade é melhor eu já medir, né? A altura está boa Então é um alto coletor aqui E outro aqui Não precisa alimentar eles com nada, né? Então esse próximo aqui já seria aqui E... Intercalando com esse E esse próximo já seria aqui E esse aqui intercalaria Com esse Dessa forma Tá? Esse pedaço aqui então não vai ter lírio milagroso não Só daqui para trás Calma aí que é um de cada vez Deixa eu primeiro fazer toda a parte interna Depois eu copio e colo Esse aqui vem aqui Esse aqui vem aqui E esse aqui vem aqui Certo? E toda essa área interna aqui vai ser Uma parede de fundo De qualquer coisa Do que tiver na mão Não adianta eu querer colocar decorado Porque eu vou copiar e colar E infelizmente a ferramenta de blueprint ainda não copia e cola Da maneira como a gente gostaria Vou deixar uns dois espaços na frente Assim Vou trocar esses dois blocos aqui Vocês vão ficar presos, né? Eu vou prender vocês, não vou? Prendi já Bora Bora Eu deixei dois blocos Mas a minha ideia é que eles nem entrem mais aqui de novo Essas sementes seriam todas direcionadas para cá, para baixo Bom, aqui eu já vou copiar e colar O resto é manual mesmo Aqui, ó Copio e colo até aqui 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 Fazer mais um, hein? Ou não? Eu não faço a mesma ideia qual vai ser o rate de produção aqui Esse aqui até caberia aqui, ó Mano, essa bolha aqui soltando oxigeno poluído aqui Olha lá, a árvore lascando o reio aqui na comida Eita, azedou Ah, tá no oxigeno poluído Droga Tá estragando mais rápido Será que dá tempo? Acho que dá Tinha 100 mil Vou fechar aqui logo para que não tenha nenhum acidente Assim, para não vazar nada aqui para o meu vácuo aqui embaixo, né? Fecha aqui Eles não vão entrar aqui, Marcelo Por que você está fazendo isso? Não é assim Eu vou descer aqui uma escada E um poste de bombeiro, provavelmente Aí aqui eu vou cancelar esses daqui Eu não acho que isso seja o suficiente, tá? Eu não acho que seja o suficiente, não Mas vai dar bastante Desmonta aqui, desmonta aqui Aqui eu tenho que fechar Tá preso, né, Zé? Escadinha aqui Esse fio aqui vai sair fora, né? Vou colocar um adaptador aqui Se não tiver material Eu mando o material para cá Porque o nióbio já está em 11 toneladas Mando não, né? Vou ter que ir buscar Esse aqui é para obter o melhor resultado aqui dos pacus, né? É manter eles felizes mesmo Não deixar eles ficarem lotados Então realmente são Aparentemente, né? São 9 pacus Ou 10, talvez Com essa quantidade de água aqui 10 pacus faz muita coisa Faz um estrago 10 pacus Aqui eu vou pôr uma porta normal mesmo Porque, como eu falei A ideia, depois que começar isso aqui Eles não vão ficar entrando e saindo aqui mais Fecha aqui, fecha aqui Se der certo, né? Estão passando com a obsidiana quente aqui, ó Quer ver? Peguei aqui esse passando aqui, ó A obsidiana na mão dele, ó Tá a 1538 graus Olha como perde temperatura rápido enquanto está dentro da água Essa obsidiana Olha lá, ele joga lá e aí ela perde toda essa temperatura de uma vez Quando constrói o bloco, tá? Depois que constrói o bloco aqui Ó, tá vendo? A obsidiana está aqui, ó A 400 graus aqui, ó 400 quilos a 1572 graus aqui, ó Quando construir o bloco Ele vai pra 45 graus Olha lá o bloco, ó Ó O que acontece? Olha lá Ele vai pra 45 graus Que é a temperatura de construção Ó, deu como lotado aqui agora, ó Só que é porque colocou um ovo Não foi ou não? Oito criaturas Tá dando como lotado agora Tava bom até ficar ruim, né? Tá bom Focar aqui no Nessa parte aqui Que é mais importante Qual que é o gasto potencial aqui atualmente? 5k E ainda nem entrou o resfriador aquático, né? Esses fios aqui Eu acho que eu já posso remover já Até aqui, pelo menos, eu tenho certeza É... Na verdade, não Deixa aqui por enquanto Pra gente saber onde é que vai as turbinas Porque vai que as turbinas vão aqui, né? Ó, aqui tá zerando já o magma Cada puxada aqui, ó Ué, ficou infinito? Ah, não, baixou, ó 131 107 O João despirocou aqui, ó Caramba, cabe tanto magma assim? 66kg Por que que ele tá tirando essas garrafinhas curtinhas? Bom, essa outra aqui pode secar com a mão Temos 1.600 calorias de carne Onde é que tá essa carne? Tem que tomar cuidado onde ela tá Porque ela pode apodrecer E gerar oxigênio poluído Falar em apodrecer e gerar oxigênio poluído Eu tinha que fechar isso aqui, né? Porque se caso estragar a comida aqui Durante a produção de resina Vai me zoar É muito, muito baixo o rate, tá? É horrível, é horrível, mano Trabalhar com isso aqui A única maneira de conseguir resina no jogo É muito ruim Só queria deixar isso claro pra vocês Fiquei curioso quanto de Hidrogênio que eu tenho aqui dentro 322kg É Achei que tinha mais Eles vão construindo por camadas, né? Deixa eu já fechar essa área aqui, ó Primeiro E deixar essa porta aberta, né? Pelo menos por enquanto A carne aqui, ó Traz pra cá já Senão vai Vai me zicar essa carne aí Apesar que se você entrega pra Pro experimento 52B Comida de qualidade 4 pra cima Até que é um rate interessante Só não esquece que ela não produz Pra sempre, tá? Ela Ela de vez em quando Dá umas paradas pra Pra resfriar Ela aquece É chato, é chato Ah, esse mapa tinha argila, né? Verdade Que é junto com limo Esquecido Bom, aqui Em top árido, né? Eu preciso resolver esse problema Enquanto eles vão construindo lá Que é pra voltar A produção de petróleo Aqui que tá parada, né? Tô sem petróleo nenhum E eu já ia esquecendo Deixa eu só dar uma olhada lá Se eles tão construindo Tá, beleza Eu acho que vai ter material suficiente Pra construir tudo aqui Se não tiver A gente vai buscar mais Que é coisa Eu troco isso aqui De rocha sedimentar Pra Obsidiana Eu peguei bastante obsidiana aqui Certo Agora aqui É só esperar Entrar no vácuo, né? É uma questão de tempo Beleza Tem bastante coisa Pra eles fazerem aqui Ok, vamos lá Vamos resolver o problema Do petróleo aqui Que já era pra ter resolvido Faz tempo É o que eu falei Que acontece aqui Como o petróleo É o mais É o mais denso Completamente oposto Da vida real Não, se fosse no mar O petróleo Sempre vai pra cima É Aqui Esse bicho Tá aqui ainda Mover inacessível Então vamos lá Eu preciso secar Isso aqui Vamos primeiro Pô o bloquinho Aqui Preciso secar Isso aqui E secar Isso aqui, né? Até aqui Chega de petróleo Chega Calma aí Calma aí, pô Para de trazer pra cá As coisas, é Seca aqui Eu vou precisar Entrar aqui Poder resolver Ali embaixo Aqui tá tudo certo Aparentemente E aqui Também vou precisar Entrar Pra resolver Bom, agora eu posso Abrir aqui, né? Agora não tem problema Mais Desmonto aqui Desmonto aqui Desmonto aqui Aí eu consigo Secar Esse petróleo Que vazou Sabe-se lá como E aqui também Ih, faltou uma bolinha aqui Boa, garoto Bom, aqui não tem Nenhum petróleo errado Tudo certo Beleza, aqui eu já posso Fechar Ou esperar eles Pegarem esse petróleo E jogarem lá em cima, né? Que tem um lugar já Pra despejar petróleo Aqui eu nem lembro Por que eu pôs essas bombas Acho que era pra deixar No vácuo aqui, né? É, era isso mesmo Será que aguenta Pra o lado aqui? Petróleo ainda Tá puxando, tá? Muito petróleo Aqui pra puxar Não para Aqui e aqui, ó Os dois lados Tá puxando Todo esse petróleo Daí vai pra um lugar só Imagina se eu tivesse feito Isso aqui Com um bloquinho Só de altura E tivesse dado Essa zica aqui Agora pra consertar Os aplicantes não entram Vamos lá Aqui tá desconectado De propósito, né? Pra parar tudo isso aqui É, dá pra deixar No vácuo aqui dentro, né? Se eu tirar isso daqui Eu acho que vai ser rápido Pra resolver isso aqui Vamos desligar As fontes de petróleo Porque tá vindo Do mesmo que elas E aí a gente ganha Um pouco mais de energia Aqui nessa linha Aqui pras bombas Trabalharem um pouco Mais rápido Tá dando inalcançável Pra desconstruir isso aqui É, na verdade não Na verdade a energia dele Tá vindo daqui, ó Vem de longe Tá bombeando Isso que importa Bastante cloro aqui Acumulou As bombas não tão parando Mais por falta de energia Mas porque tá Bloqueando ali Os tipos diferentes De gás, né? Tá dando uma paradinha ali Por falta de energia Mas acho que é por causa da linha A linha não consegue Gerar mais do que isso Não é falta de energia Na base, não Essas bombas são de nióbio Então isso quer dizer Que elas aguentam 575 graus Se chegar a 575 graus Aqui tá errado, né? Eu vou fazer outra entrada aqui Por aqui, ó Apesar que agora Eu não posso mais fazer Porque já tá bombeando Ali o gás, né? Então vamos ligar Pra ver o que acontece Com o sistema O que que tá acontecendo De errado ainda Vamos ver Vamos descobrir Qual que é o erro Bom, o erro aqui Era a temperatura, né? Tem que ter a troca De temperatura até aqui, ó Ah, Marcelo Aí não Aí você tá fazendo caquinha Porque aí vai travar Ali embaixo ali E tá errado Não pode acontecer isso agora Pera aí Só tem que liberar aqui Na hora que for pra liberar Perfeito, ó Transferência de temperatura Acontecendo Tá funcionando normal Como deveria Esse petróleo aqui, ó Tá acumulando aqui Dependendo da quantidade Que ficar parado aqui Pode zoar tudo Que aí ele vai entrar Em sobrepressão Não seria essa palavra Correta Mas ia estourar tudo Ali por causa de pressão De novo, né? Pronto Ó, as bombas já estão Deixando no vácuo aqui já Vou fechar aqui logo Se dane Eu vou abrir aqui Só pra consertar Esses dois blocos Bom, essas duas bombas Eu não pretendo tirar daí Deixa eu só terminar esses canos Quero ver o que que acontece Tô morrendo afogado aqui Os bichos Petróleo aqui Até umas horas Não tem acesso aqui Agora que eu me toquei Por que eles não conseguem chegar aqui Agora conseguem Bom, tá no vácuo Na parte de cima Pelo menos Fechar aqui E a gente já vê se Qual que é o resultado Da brincadeira Fecha aqui Finaliza isso aqui Pode fechar aqui Voltamos aí A produzir petróleo Bateria cheia Então Esses caras aqui Não funcionam E aqui é só Fechar de novo Pronto Vamos ligar e ver o que acontece Bom, voltou a cozinhar Isso é certeza Ó, já tá enchendo aqui A tubulação já com petróleo Vamos deixar rolar aqui Pra ver o que acontece Se dá alguma zica de novo Aquele que demorou Pra zicar aqui Nem foi aqui a zica A zica mesmo foi aqui Aqui que deu ruins aço Vamos voltar lá em catingudo E ver o que eles aprontaram Nesse tempo Hum, faltou material Ok Vamos passar o caneco do Mauro Receba Aí já troca automático Porque Pro que tiver de material Pra trocar Já era Basicamente vai ser obsidiana É isso mesmo Estão indo buscar lá embaixo Aqui eles estão conseguindo Drenar tudo Esses dois aqui Já nem funciona mais Fazer um bloquinho aqui Pra levantar esse magma Tem que esperar fechar Aqui Enquanto não fechar Eu não posso soltar O cloro aqui dentro E eu preciso de uma quantidade 100 gramas, né? Acho que é 100 gramas Eita, escaldando não Ah, Joe Sai daí, mano Estão vindo pegar obsidiana Dentro do magma Agora com 7 pacu Tá marcando lotado aqui Hum, será que foi por causa Do espaço que eu diminui No mapa? Eu acho que foi isso Acho que foi isso Porque Agora tá com 4.432 blocos Essa sala Ela tinha bem mais, né? Ela tinha bem mais Eu diminuii um monte de bloco Aqui, ó Acho que foi isso Não pode esquecer Que essa parte aqui Da Da plantação aqui Ela não é Auto Regulável A temperatura dela É Pode até ser que seja Mas eu acho que não Porque Os equipamentos aqui dentro Produzem calor Esses equipamentos elétricos Aqui produzem calor Elas meio que conseguem Deletar uma certa quantidade De temperatura O que eu tenho aqui? Ovo cru Vou movimentar ele pra cá De novo E aos poucos O magma vai sumindo, hein? Hehehe Ah, garoto Vamos já começar A escavar aqui Que eu vou Trabalhar nessa área aqui, né? E nada de vácuo Aqui em cima Aí, ó Omelete Fresquinho Pode mover pra cá É... Eu vou parar De jogar ovos pra cá Porque Se não Já, já Ave Maria Quanto ovo Hehehe Tá muito ovo aqui dentro É preciso que alguns Pacus nasçam, né? Ó, se eu deixar Essa porta aberta E essas duas Portas abertas Não tem problema Porque aqui são Salas separadas E aí eu isolaria Essa parte aqui de baixo Que os pacus Vão nascer aqui Vamos jogar os ovos Aqui no chão Daí a gente depois vai Vai se acertando Senão daqui a pouco Some todos os ovos E eu me lasco A porta aqui Uma aqui Aí eu perco Toda essa área Aqui embaixo, né? Vai dividir Uma outra sala Vai ficar menor ainda Então não Não posso fazer isso E a árvore Amassando o omelete Ó, aqui tá dando certo, ó Tá reparando ali O gerador É... Atualizando o gerador Na verdade Mas, ó Já começou a acumular aqui Petróleo suficiente Pra entupir o cano E falar entupir o cano O que aconteceu aqui? Ai, mano O que que eu fiz? Como é que eu não vi isso? Eu botei pra deletar De uma vez É... Vou ter que entrar lá Por aqui, ó Olha que macete Se eu abrir aqui Esse petróleo escorre pra lá Eu tô vendo que não tá Produzindo petróleo Tá produzindo bem pouquinho Que é o que tá escorrendo Do final da produção lá, ó Ah, Marcelo É isso aí, ó Aí eu tenho que quebrar aqui Pra resolver ali Esse pequeno... Pequeno detalhe Que aconteceu aqui Ninguém viu Quando eu quebrei o bloco aqui Eu quebrei com cano e tudo Eu nem me toquei Que tava pra quebrar tudo Difícil, né? Difícil Vamos ver como é que ficou lá Meu hidrogênio E meu oxigênio Mas acho que eu já vi, né? Tava lotado já de hidrogênio Deu bonzaço Aí, ó Tá as duas portas abertas Olha o tanto de hidrogênio líquido Eu tava reclamando Agora Ficou filé Mesmo assim Tá, não faz sentido Esse hidrogênio tá Gasoso aqui A menos 254 Não faz sentido Isso, faz o cano aí Obrigado Pode ir embora Vou fazer o bloco aqui de volta Que esse petróleo tem que subir, né? Todo esse trabalho Tava parado aqui Pronto Mais um bloquinho aqui E aí a gente já pode fechar E PT, saudações Tá baixando o petróleo, hein? Tem até super resfriador aqui Nessa brincadeira Não sei nem de onde veio É... Se eu continuar puxando pra cá A retirada aqui do... Do magma Eu mesmo vou zoar a minha agulha aqui, ó Que eu espetei aqui embaixo Pronto Liberado Fecha aqui Depois fecha aqui Pelo menos por enquanto Resolvido Ih, rapaz Mesmo assim ainda faltou obsidiana, hein? Tem que escavar Mas um pouquinho lá embaixo Acho que vai ter a conta certinha aqui Sabe o que é pior de tudo aqui Que eu fiz aqui Agora que eu tô me tocando Eu coloquei o... O magma No lugar onde eu praticamente Não vou conseguir retirar O único jeito de eu tirar esse magma daqui É deixando ele sair Da maneira convencional Mas aí quando eu for tirar ele daqui também Eu faço De forma Controlada, né? Dá pra controlar Tirar ele daqui Eu deleto os dois gases daqui Mas é que não dá pra deletar, né? Porque se eu colocar bloco normal O bloco quebra por pressão Bom Isso não é problema pra ser resolvido agora Só preciso de mais obsidiana E que isso aqui fique no vácuo logo, né? Tá difícil O oxigênio poluído aqui é... Resistente aqui na... Na hora de ir embora Bom, vamos ver se eu vou ter material Pra finalizar o projeto Vamos ver Cinco toneladas de nióbio Não, não vou ter Vou ter que buscar mais material Rapaz, não tem jeito, né? Eles não conseguem... Olha, caiu os dois, ó Se cair mais um, lascou Porque eu não tenho onde pôr, não Só tem duas macas na base Os cabas são bons mesmo Não tem jeito, não Vou nem botar pra escavar aqui Que senão vai dar ruim Pior que aqui não tem como Pra eu remover esse magma Aqui de baixo, aqui Pois eu poderia até resfriar O restinho que vai sobrar Aqui embaixo E lá vai eu de novo, né? Tome Mais um pro chão Deixa eu ver se tá pra trocar ele lá Quem que é esse aqui, João? Ai, meu Deus do céu Troca aí, Diego Vai fazer outra coisa Salvaram o menino? Salvaram Não tem jeito, não, mano Eu sou muito teimoso Eu já até deslice Eu até deixo se machucar logo pra... Só não tem problema Olha aí, ó Eles não param, ó Some daí Caiu de novo Não Deu tempo Abri aqui em cima Porque aí a gente já começa Já os trabalhos, né? Pra, enfim Resolver aí esses dois Vulcões de tungstânia Inclusive Será que vale a pena Eu abrir aqui, pá? Que isso aqui? Não é poluído, não, né? Ah, é alga Que susto Pensei que era E aqui? Argila Argila E alga Tá bom Tá limpado aqui nas coisas Falta pouquinho Pensa dar uns tiros pra cá de aço, né? Aço, né? Óbvio Pra que eu voltar Pra pegar a coisa Não vai valer a pena, não Fecha aqui Fecha aqui Bom Produção do petróleo Tá todo vapor Deixa eu ver como é que tá a situação aqui Tenho 16 toneladas de nióbio E 71 tonelada de aço Aí eu usaria o nióbio Pra construções lá Que eu tenho 5 toneladas Mandei o aço Pras demais coisas É, eu vou ter que mandar pra lá Alguma coisa Não tem jeito Porque Vou abrir aqui, ó O que tem aqui dentro? Tem barrotone aqui, mano 6 quilos de barrotone Que não foi pra lá ainda Pronto, eu tô mandando o aço pra lá Só que agora eu preciso Mudar os pacotes, né? Então eu tenho que limpar E colocar de novo Que agora os pacotes Tem que ser de 200 quilos 200 quilos Sujudo Catingudo, na verdade Sujudo era da outra série, né? 200 quilos, beleza Tá vindo os tiros aí, hein, mano? Cuidado Aí, até que tá bom o rate de tiro Só que isso aqui Não tem nada a ver Esse negócio desse limpador aqui, né? É só pra atrasar mesmo Olha o tempo que esse negócio Fica limpando Pronto, já tá passando direto Os tiros já Vai ser o pacote que vai aqui, hein? Essa brincadeira Aí, ó Já tá chegando um monte lá já Vamos ver se eles terminaram Ih, falta Nossa senhora Faltou três bloquinhos Calma aí Vamos providenciar Se eu desconstruir Esse bloco Aqui Que não tá servindo mais pra nada E escavar Aqui, aqui E aqui Não, aqui não Senão eles vão vir lá por baixo Pra escavar Parou Parou Eles vão tentar chegar por aqui por baixo Pra fazer essa escavação Aqui, pô Obsidiana aqui, ó Certo? Agora eu vou Colocar essa porta aqui no automático E vamos trazer pra cá Acho que eu vou fazer um arloquezinho aqui Só pra não perder o cloro Que eu não vou ter muito, né? E aí aqui Quanto mais eu dividir o cloro Melhor vai ser Fazer assim, ó Pronto Tem mais Nafta Se não tiver Não tem problema Eu posso fabricar Neutrônio aqui Não tem condutividade nenhuma Cancelar essa parte aqui Que eu consigo fazer um pouquinho de nafta Facinho Quanto deu até agora aqui De magma Rapaz, não deu nenhum quarto Do que tem no outro asteroide Aí, liberou aqui, ó Finalzinho Pra fechar Os buracos Só fazer minha nafta aqui Rapidão Só tinha que tirar esse material daqui, né? Fiz o que? Que é a escada de granito Tudo a ver Aí agora em cima desse neutrônio aqui, ó Que não tem valor de temperatura nenhum E nem massa Na verdade tem massa sim É 20 toneladas, né? Eu vou Fazer um bloquinho de plástico aqui E aí eu consigo secar a nafta Para os dois lados Easy peasy Olha lá Ele vai aquecer Derreter Quando chega em 60, 160 graus Ele derrete Pinga aqui embaixo Divide para os dois lados E no caso vai ser Agora Olha lá E aí eu consigo Secar exatamente o que eu preciso aqui Tá vendo? É exatamente o que dá pra você colocar em cada bloco Separadinho Obrigado Traz essa nafta pra cá Os pacotes chegando sem parar Não posso esquecer que esse cara aqui vai Derreter, né? Se eu não esfriar ele Ele produz calor Ok Agora com essa nafta aqui Esvaziar Mantenha essa porta aberta E aqui nós vamos fazer o seguinte Vai trazer É... 1kg De barrela Para cada um Cola em todos Só não pode deixar cair, né? Se deixar cair aqui vai me zoar Porque vai pingar aqui embaixo Essa barrela aqui E vai soltar a clora aqui Quanto mais eu espalhar mais rápido ela Libera cloro Tenho certeza que eles vão deixar cair uma barrela aqui Em algum momento Essa quantidade deve ser o suficiente Só deixar espalhar agora Eu vou até cancelar já Para a barrela ficar aqui no chão já E não correr o risco Assim, ó É porque ela vai perdendo massa Conforme vai emitindo cloro E aqui a gente começa a plantação Lírio milagroso Pressão, tá? Enquanto não chegar a pelo menos 150 gramas aqui Ele não aceita Será que a barrela não se comporta que nem o... O limo Porque o limo você pode passar ele em trilhos, né? Que aí ele vai sublimando rapidinho A barrela ela não sublima em trilhos E eu acredito que isso vai ser o suficiente Ou então eu posso levar ela para lá Logo para não ter problema Aqui, ó Tem 147 quilos de barrela aqui, ó Vou jogar aqui embaixo, ó Para não ter risco Pronto Olha a emissão dela Que sacanagem Que sacanagem Ela está emitindo aqui 3 gramas 2 gramas por segundo E a gente precisa de 150 por bloco Vai ser um pouco demorado, né? Vocês perceberam? Vai estar subindo, ó Porque aqui já tem 6 gramas já de cloro Então, alguma hora vai ter 150 É, eu só estou preocupado agora com esse cara aqui Que ele vai derreter Já chegou aqui 10 toneladas de aço Tem o Tug Steader também aqui, né? Que eu poderia estar liberando já Acho que eu vou liberar Vou liberar, liberar Libera, libera Ele vai endurecer assim que ele pingar no magma Pronto, ganhando pressão Esse aqui está dormente Olha lá E aí já fica disponível para usar aqui já Lá em... Eu precisava de Tung Stênio Para ter feito isso aqui, ó Está vendo? Tanto é que o cano aqui eu fiz certo Eu fiz de Tung Stênio Estava correto Só que o problema era esse pedacinho de cano aqui, ó Agora já era Não adianta chorar Sobre o leite derramado Tem até sal líquido aqui O negócio está feio Aqui, ó Sal líquido Beleza, chegamos em 10% do que precisa quase, ó 13 gramas Está acontecendo Ih, rapaz Os pacos morreram tudo, ó Eles... Nesse espaço aqui Eles estão felizes, ó Que eram todos os ovos que tinha aqui, né É isso mesmo Ó, está contando como 22 pacos É, acho que não está mais funcionando não, viu A parte de abrir aqui Eles ficaram felizes de novo Mas... Pelo visto não está mais funcionando Mas o pacos estão vivos Está tranquilo Vou até trazer alguns bebês para cá já Para ele já Começar a botar ovo de novo Que a gente precisa mexer com a parte do vapor ainda Deixa eu falar nisso Quanto eu tenho de água no meu foguete de extração Está subindo a quantidade de água Está ficando positivo por causa do filtro Eu não estou mais desidratando, né Ops Temos um problema Caramba, olhei na hora, hein Está com 10 kg de oxigênio por bloco Tem que voltar a produzir Oxigênio Tinha um gás errado aqui, não tinha? Tinha Tinha não, tem Voltar a produzir oxigênio Porque deu ruim Ó, deu uma deletada aqui Tá, você viu? Deletou bem na hora Ah, não Deletou não Está ficando aqui no canto Voltar a produzir aqui Agora vai gastar minha água, né Estava reclamando aí Que não estava gastando Toma Reclama agora Beleza, 22 gramas de cloro Plantou tudo já? Ou tenho mais? Já bota para plantar logo tudo Que aí conforme vai sair nas sementes Pode desmontar Pode desmontar Temperatura está a 500 graus já 20 toneladas de aço Eu acho que está bom Vou cancelar lá Agora a gente tem aço para trabalhar aqui Pronto O restantezinho de aço que tiver aí Está resolvido Plantar aqui o restante que falta Certo? 30 gramas de cloro É isso Está pronta aí a parte da geração De semente Eita, faltou uma parte de baixo aqui Calma, calma, calma Assim Aqui não adianta eu ter pressa De fazer a parte do Eu precisava plantar isso aqui E começar a gerar o cloro aqui Para esse negócio Começar a gerar semente Depois que ele começar a gerar semente Beleza, aí a gente fica mais tranquilo Os pacuzinhos já estão ali embaixo Tá Aqui está tudo certo Ok É isso galera Finalizar por aqui Aí agora sim No próximo episódio a gente começa A brincar com a parte do vapor Gerar o omelete aí De maneira automática Fazer a automação do viveiro A gente se vê lá Valeu Falou E aí E aí E aí E aí